Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6,35 Muitas pessoas demonstram ingratidão com relação a oferta de perdão de Deus É como se estivessem todos os recursos do mundo e estivessem praticamente fazendo favor a Deus ao considerar o cristianismo São como pessoas sentadas em um restaurante de luxo que lentamente leem o cardápio e dizem Eu gostaria de uma porção de cristianismo, mas avise para não incluir perdão Não gosto e minha dieta também não permite Depois vou querer um pouco desta fé aqui, ah, e daquela outra também Gosto de experimentar sabores diversos Essas pessoas, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, elas acham que podem optar e escolher casualmente Fazendo uma salada celestial em suas vidas Que tal se inscrever, dar um like, curtir, comentar e compartilhar nas minhas mídias digitais Lá no meu Instagram, Facebook, TikTok e no canal do YouTube Mas o cenário seria mais correto se elas estivessem no meio de um deserto Desidratadas e famintas De repente, Deus aparece para essas pessoas Ele monta uma bela mesa fresca, sombra de uma palmeira em um oásis Então, Ele as convida para entrar e comer O preço de tal festa já foi pago Elas só precisam entrar e festejar o banquete Não há outras opções As escolhas são simples Comer e viver Ou não Comer e morrer Deus ofereceu apenas um caminho para sermos perdoados dos nossos pecados Foi quando Ele veio à terra e andou entre nós Indo para a cruz para morrer em nosso lugar Não estamos fazendo um favor a Deus ao considerar sua oferta Em vez disso, devemos correr em direção a Ele Para receber sua oferta de perdão Antes que seja tarde demais Sou Graciano Caseiro Graça e Paz Graça e Paz